Música 18 de outubro, dia de São Lucas, evangelista. Pertencente ao primeiro século do cristianismo, nasceu em Antioquia, na Síria, dentro de uma família pagã. Mas conheceu, através do apostolado de São Paulo, o apóstolo dos gentios, conheceu o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele que era médico, também tinha um ótimo dom da escrita e conhecimentos de uma sensibilidade artística. Tantas qualidades a serviço do evangelho. Se tornou-se um companheiro de São Paulo, sim. Pertenceu ao primeiro grupo daqueles que foram evangelizar no mundo, na cultura greco-romana. São Lucas. Amado, pôde ir percebendo o amor de Cristo. Escolhido por Deus para escrever o evangelho segundo, São Lucas. O terceiro, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E também a obra dos atos dos apóstolos, formando como que uma só obra. Logo, um homem de estudo, de escrita e, sobretudo, de escuta ao Espírito Santo. Principalmente através da comunidade, através das fontes. São Lucas, evangelista. Conta-nos uma antiga tradição. Que São Lucas teria sido o primeiro a pintar a imagem de Nossa Senhora. É no evangelho segundo São Lucas que percebemos o mistério da encarnação. A promessa da infusão do Espírito Santo e o cumprimento desta promessa, nos atos dos apóstolos, no capítulo 2, sobre a Virgem Maria, os apóstolos, os discípulos ali reunidos, cheios do Espírito Santo, partem para testemunhar o amor de Deus. São Lucas, evangelista. Também uma antiga tradição, conta-nos que ele teria vivido até os 84 anos e morreu mártir. Isso quer dizer, testemunhando com a sua vida e também com o seu sangue, que Deus é amor e que nos promete esta vida eterna e cumpre. No evangelho segundo São Lucas, encontramos a parábola daquela ovelha que se desgarra e o pastor vai atrás. Da moeda perdida e a mulher vai procurá-la. E ainda do filho pródigo que escolhe a herança, despreza o pai, mas o pai o acolhe depois com amor e misericórdia. Sim, nessas três parábolas, segundo São Lucas, nós vemos que a festa de Deus é a nossa conversão. É nos arrependermos, é voltarmos para a casa do pai, nos deixarmos apanhar por Deus como uma moeda. E nos deixarmos, assim, tomar por esse amor que nos coloca nos ombros, porque Jesus é o bom pastor. Saqueu, Madalena e tantos, São Lucas nos apresentam no Santo Evangelho, até o bom ladrão, nós vemos acolhendo o dom da conversão. E eu e você, podemos a cada dia dizer sim ao amor de Deus, quer dizer não ao pecado, não a tudo aquilo que nos afasta do amor, da misericórdia, principalmente para com os irmãos. Por isso tudo, festejemos o testemunho de São Lucas com a igreja, do apóstolo companheiro, grande auxílio em seu labor. Sobe a ti, do mundo inteiro, nossa súplica e louvor. Boa nova anunciaram os arautos do Senhor, pela terra ressoaram a verdade, a paz, o amor. Diante do testemunho de São Lucas, nós somos chamados a compor como que o quinto evangelho. Isso quer dizer que a nossa vida testemunha o Deus amoroso, o Deus misericordioso. São Lucas, rogai por nós. Música 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 Música